Oi pessoal, bom dia, sou a Cida do meu pequeno Equidário É para você aí que está navegando aí, quem caiu de paraquedas neste vídeo Eu vou mostrar para vocês e mostrar também para os meus inscritos queridos Que pediu que quando ela abrisse, era para mim mostrar Esta chileiriana linda, maravilhosa, gente Que veio lá do Equidário Suzuki Ela veio com três botões, gente Um abortou, mas graças a Deus Dois, eu não perdi a floração Olha, gente, para vocês verem que coisa linda, maravilhosa Bom, pessoal, mas se inscreva aí no canal Que eu vou mostrar para vocês a minha Duriga Ela muda de cor, gente Ela mudou de cor Que coisa mais linda e maravilhosa aquela Duriga Ela tem um perfume suave, maravilhoso Mas olha aí, gente, para vocês verem É a minha primeira chileiriana, gente Que eu tenho florida Eu tenho outro chileiriano ali, mas não floriu ainda Eu vou aguardar as florações dela E depois postar para vocês Olha, gente, já tem broto novo Ela está cultivada, gente, na casca de macadâmia A hora que passar a floração Eu vou replantar ela no cachepô Olha que lindeza, gente Que perfeição Olha para vocês verem essas pétalas Que coisa linda, maravilhosa Todas pintadinhas Linda, né? Vou mostrar para vocês, gente Olha, gente Que coisa mais linda e maravilhosa Que continua aqui, só um sítio Olha que lindeza A outra arte Está se formando para abrir Linda, né? Olha, gente, meu Antúria Esse Antúria Amou esse lugar, gente Dá uma olhada para vocês verem Esses negócios brancos Com essa mancha branca nas folhas, gente Foi cálcio Que eu apliquei nas minhas orquídeas E por mais que a gente cuida Mas não tem jeito Respinga nas folhas Olha Esse Antúria está lindo, maravilhoso Olha o tamanho dessas folhas Lindo, né? Mas deixa eu mostrar ali para vocês, gente A minha dúriga Ela mudou de cor, gente Dá uma olhada As pétalas que eram verdinhas, gente Ficou amarela Toda pintadinha de vermelha Olha que coisa linda, maravilhosa Sem contar, gente Que está um cheiro suave aqui Maravilhoso, gente Nossa Que coisa divina Isso é maravilhoso, né? Olha aqui É pão de açúcar também, gente Tem um cheirinho bem suave Olha que lindeza A pão de açúcar não mudou de cor Mas a chileiriana A chileiriana não, gente Desculpa Estou com a chileiriana no cabeça A duriga Mudou Não é linda, gente? Maravilhosa? Compartilhando aí com vocês Meus queridos inscritos Eu tenho o maior prazer De compartilhar com vocês Nossa, como é maravilhoso Muito bom Tem essa lindeza Na vida da gente Ah, isso é terapia Olha que dendróbio Mais lindo, gente Quatro florzinhas Ele deu Florzinha não, né? Porque a flor dele é grande Muito lindo Olha que outra lindezinha Que tem aqui Ele deu duas florzinhas Mas é muito lindo Eu perdi a identificação dele, gente Eu não sei se é um dendróbio Para, chib Albo Eu acho que é Mas eu não tenho certeza Quem tiver identificação E quiser deixar nos comentários Pra mim Agradeço Gente Muito feliz Com a família dúriga Não me canso de apreciar Tenham todos um bom dia E fiquem com Deus, gente Até mais Até mais Obrigado.